Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já só cega o coração, esse amor renascerá Vai se um dia, mas sem outro, aí então vai lhe voltar Quebre o pote, a quartinha, bote fogo na tamarinha Quem vai se declarar? Quebre o pote, a quartinha, bote fogo na tamarinha Quem vai se declarar? Tá, 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 tá Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi embora Nem se distindiu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi embora Esse destino de mim te assossega, coração Esse amor renazera Vai ser um dia, mas vem outro Aí então, quando ele voltar Quebre o pote, a quartinha, bote fogo na camarinha E ele vai se declarar Quebre o pote, a quartinha, bote fogo na camarinha E ele vai se declarar Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu a água e foi-se embora Nem se distingiu de mim Já chegou contando as horas Bebeu a água e foi-se embora Nem se distingiu de mim Viva São Luís Manão! Viva! Viva São Luís Manão